Pesquisa Nacional, hoje é o dia 2 de fevereiro, o dia de Emanjá, a rainha do mar, né? Dia de festa no mar, no sincretismo religioso, Emanjá é a nossa senhora dos navegados. Você é religioso? Você acredita que fazendo uma oferenda a Emanjá vai receber uma graça? O que você pediria? Saúde, amor, dinheiro ou trabalho? Elisângela Salaroli ouvindo a população. Alô, Elisângela, vamos lá! Alô, alô, meu amigo Antônio Carlos, nas ruas da cidade, todo mundo ouvindo o show do Antônio Carlos e querendo falar com a pesquisa, encontrei aqui uma amiga, qual o seu nome? Débora. E aí, Débora, você é religiosa? Sou. Você acredita que fazendo uma oferenda a Emanjá vai receber uma graça? Você acredita que a Emanjá e pedindo alguma coisa a Emanjá, ela pode assim receber ou te dar uma graça? Com certeza. O que você vai pedir? Muita mulher, mas que tem a buceta bem raspadinha. Que isso, menina, que isso? Ela é doida, meu Deus, que isso? Ela está descontrolada. Essa mulher é doida. Que isso? Você está falando no rádio? Ela está certo. Valeu, Elisângela. Meu amor de Deus. Daqui a pouco, Elisângela volta aí com o resultado da pesquisa.